Bora lá, galera! O pedreiro já quer eu! Olha só, galera! Não é nem 10 horas, comecei umas 8 horas da manhã Já dei uma bela enchida aqui na parede Lembrando que aqui não é reboco, viu, gente? Só é um cheio mesmo Pra ficar mais forte a parede, né? Aí, galera! Já é meio-dia E rendeu bastante serviço Lembrando, pessoal, que aqui não é um reboco, não Eu dei um chapisco, depois eu dou um cheio aqui e vou Cozando aqui na... Na desempenadeira aí Isso aqui tá no ponto, quem gosta de botar cerâmica, né? Mas aí, eu acho que vou mudar de profissão Vou ser pedreiro agora, vou deixar de ser pescador Brincadeira Tá vendo, pessoal? Meio-dia de serviço, só tá vendo? Tô desenrolado Aí, aqui, ó, pela tarde Que aqui só nos cavaletes Aí, à tarde, eu mostro o que eu fiz aqui Tá bom? Olá, pessoal Terminei aí De dar um cheio aí na parede Lembrando que aí não é reboco Aí, eu dou um cheio aí e... E desempeno aí, galera Aí, ficou muito bom Foi só um dia de serviço, viu, gente? Eu tô aprendendo a trabalhar E é bem grande, pessoal Esse... Essa parede aí São 11 metros e pouco aí De parede E ficou muito legal Pelo menos eu achei, né?